O Saber Direito desta semana é sobre medidas cautelares de natureza pessoal. Apresenta medidas cautelares, prisão em flagrante delito, prisão preventiva, prisão temporária, liberdade provisória e fiança. O professor é o advogado Júlio César Matos, agora no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui de processo penal. Meu nome é Júlio César Matos, sou advogado criminal e professor de Direito Processual Penal. Na aula de hoje, vamos analisar a prisão preventiva e a prisão temporária, espécies de prisão cautelar. E aí, observa, a gente para e pensa, como assim espécie de prisão cautelar? Quando eu estudo as prisões dentro do processo penal, existe uma relevância muito significativa em identificar qual é a espécie de prisão. Aí você pergunta, como assim? Veja que eu tenho a prisão extra-penal, que é aquela prisão que foge da nossa Seara, a prisão extra-penal, que via de regra, basicamente, eu vou ter a prisão civil, e a prisão civil é mais específica. A gente sabe que a Constituição Federal, ela traz a hipótese da prisão civil em duas modalidades, mas você sabe que atualmente só cabe a prisão civil no caso do não pagador de pensão alimentícia. Veja que não é possível mais na situação do depositário infiel. Essa prisão, assim como a prisão militar, são prisões que a gente chama de prisão extra-penal. A prisão extra-penal não está na Seara processual, na Seara criminal, propriamente dita, mas eu tenho ainda a prisão penal. A prisão penal, aquela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Lembrando que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal teve entendimento de que é possível o cumprimento de forma antecipada da sentença penal, ou seja, após a condenação, ainda que não ocorra o trânsito em julgado. É uma forma antecipada de cumprir a pena, desde que seja em sede de segundo grau. E a gente vai ter também, claro, a hipótese da prisão processual, também chamada de prisão cautelar. A prisão cautelar, prisão processual, também chamada de prisão não penal, aquela prisão que não traz uma pena, é a prisão objeto de nosso estudo. Que eu tenho a prisão em flagrante, eu tenho a prisão preventiva, e eu vou ter a prisão temporária. E aí, veja o detalhe, isso é muito relevante. Não confunde momento de cabimento com espécie de prisão. Uma coisa é o momento, é quando cabe determinada prisão. Outra coisa é qual é o momento do seu cabimento. Outra coisa é quando é que eu vou aplicar. Eu vou ter que analisar quem é que vai decretar, quem é que aplica propriamente, qual é o momento que cabe e qual é a espécie. Aí você diz, como assim, professor, qual é a espécie? É porque imagine que eu pergunto para você, qual é a espécie da prisão temporária, e você vai dizer, prisão processual. Supremo Tribunal Federal já é tranquilo, já resolveu essa questão, quando diz que a prisão temporária é uma espécie de prisão processual. E qual é o detalhe? Observa principalmente você aí que está se preparando para o seu concurso público, você aí que está se atualizando, você aí que está fazendo a graduação, ou ainda terminou o seu curso de Direito. Veja que se eu te perguntar, se eu olhar para tu, se eu chegar e te perguntar assim, a prisão temporária é uma espécie de prisão processual, tem muita gente que para e pensa e diz, não, veja, está errado. Eu não estou perguntando o momento que cabe ou não a prisão temporária, eu estou te questionando a espécie. Então, a prisão temporária é uma espécie de prisão processual. Tranquilo? Vamos, então, analisar a questão da prisão preventiva. Você sabe que é possível a prisão preventiva, desde que estejam presentes os pressupostos e, claro, os fundamentos. Eu tenho que ter, necessariamente, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Isso consta lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. O artigo 312 do CPP, ele vai trazer a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Mas não esquece, além disso, eu tenho que trazer o fundamento. Eu posso fundamentar a prisão preventiva, posso fundamentar essa prisão na garantia da ordem pública, na garantia da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou ainda na aplicação da lei penal. E aí você pensa, Júlio, se eu já tiver garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, estiver diante da prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, eu já posso decretar a prisão preventiva? Ainda não. Ainda não. E você pensa, por que não, Júlio? Por que não, professor? Porque lembra de um detalhe, você vai ter que observar, e tu não esquece disso, tu vai ter que observar que hoje o Código, ele tem hipóteses de admissibilidade. E elas estão lá, né, elencadas no artigo 313 do Código de Processo Penal. O artigo 313 do CPP vai me trazer as hipóteses de admissibilidade. Ou seja, além de observar os critérios, os requisitos do artigo 312, tu ainda tem que analisar, né, se eu encaixo aquela possibilidade em um dos incisos, em uma das hipóteses lá do artigo 313. E o artigo 313 vai te dizer assim, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, né, deste Código, será admitida a prisão preventiva em tais hipóteses. Quando é que cabe? Logo no inciso 1º, ele diz, nos crimes dolosos com pena superior a 4 anos. Crimes dolosos com pena superior a 4 anos. Nesse momento, você deve estar imaginando, Júlio, então quer dizer que, por exemplo, para o furto, não caberia em tese uma prisão preventiva. É verdade, já que o furto, previsto lá no artigo 155 do Código Penal, ele tem uma pena que vai de 1 até 4 anos. Até 4 anos. E perceba que a lei está falando crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Superior a 4 anos. Então, em tese, pelo menos no mundo abstrato, não caberia inicialmente a prisão preventiva para um crime, né, para um delito de furto, tratado lá no artigo 155 do Código Penal. Não esquece, né, daquela expressão, subtrair para si ou para outra, em coisa alheia móvel. Aí tu diz, certo, tudo bem, se eu estou diante inicialmente de um crime que a pena não ultrapassa 4 anos, não será cabível, né, a prisão preventiva. O inciso 2º do artigo 313, ele vai trazer aquela modalidade das hipóteses da reincidência, né, quando ele faz a leitura lá, né, nos casos em que, nos últimos 5 anos, ele não tinha, né, transitado em julgado. Aquela situação da modalidade em que eu retomo a situação da minha primariedade. Eu voltei a ser primário. Imagine, então, que eu sou primário. Eu sou primário. Eu tenho que observar o inciso 1º. Eu tenho que praticar um crime com pena superior a 4 anos. Mas imagina que eu pratiquei um crime doloso. Eu pratiquei um crime doloso, ainda que essa pena não seja superior a 4, eu entro no inciso 2, porque eu sou reincidente. Não tem problema nenhum. Observa aqui, as hipóteses de admissibilidade do Código de Processo Penal, ela vai ter que ser observada num caso concreto. E aí a gente tem os critérios. Veja que você consegue presumir, a partir desse momento, que, pelo menos em tese, não cabe para crime culposo. Não cabe, já que o Código faz questão de sempre dizer assim, para crimes dolosos. Crimes dolosos. Tranquilo até então? Então veja o que diz o inciso 2. O inciso 2, ele diz, se estiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado as hipóteses do inciso 1º do artigo 64, lá do Código Penal. E aí tu está sem o Código, né? Ou tu está com o Código de Processo Penal e pensa, por que ele está falando assim do inciso 1º do artigo 64? Porque é aquele dispositivo que diz que o acusado voltou a ser primário. Júlio, tu está querendo dizer que eu pratiquei um crime, fui condenado, se eu pratico outro, eu vou ser reincidente. Mas existe a chance de eu voltar a ser primário? Claro, claro. Ninguém vai perder a primariedade para sempre, de forma eterna. Lembra que tudo tem limite, hein? Lembra que após 5 anos, eu volto a ser primário. E aí tu diz, 5 anos de quê? Após 5 anos do cumprimento efetivo da pena, ou após 5 anos do livramento condicional. 5 anos após o cumprimento da pena, ou do livramento condicional. Observa aqui, não vá dizer que é 5 anos após a condenação, nem 5 anos após o crime, porque se assim fosse, imagina que o acusado foi condenado a pena de 10 anos, quer dizer que no meio do cumprimento da pena, quer dizer que com 5 anos, ele já seria primário? Claro que não. O cara está preso e já é primário? Claro que não. Depois que ele cumprir toda a pena, cumprir toda a pena, seja em regime fechado, aberto ou semiaberto, você conta mais 5 anos, e ele volta a ser primário. Ele volta a ser primário. Eu tenho aí o inciso 3º, que diz, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso ou enfermo, ou ainda pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas cautelares de urgência. Então, observa que eu ainda tenho uma terceira hipótese, uma terceira condição de admissibilidade. Não basta passar pelo critério do artigo 312, Não basta ser conveniente a instrução criminal, ter prova da materialidade indissuficiente de autoria, eu tenho que passar pelo requisito das condições de admissibilidade. O parágrafo único ainda me diz, Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Aí, olha o que diz o texto legal. Devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese a recomendar, a manutenção da medida. Aí você pensa, que outra hipótese? Júlio, que outra hipótese? Imagina, imagina que o acusado, ele não se identificou civilmente. E aí a própria lei, parágrafo único do artigo 313, está te dizendo que cabe prisão preventiva também nesse caso, também nessa hipótese. Mas aí a lei diz, A partir do momento que eu me identifico civilmente, eu devo ser posto imediatamente em liberdade. Salvo se outra hipótese a recomendar. E aí muita gente pensa, né? Qual seria essa outra hipótese? Ah, Júlio, seria o caso inciso 1. Não, porque se fosse um crime com pena superior a 4 anos... A semana é sobre medidas cautelares de natureza pessoal. Apresenta medidas cautelares, prisão em flagrante delito, prisão preventiva, prisão temporária, liberdade provisória e fiança. O professor é o advogado Júlio César Matos. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui de processo penal. Meu nome é Júlio César Matos, eu sou advogado criminal e professor de direito processual penal. Na aula de hoje, vamos analisar a prisão preventiva e a prisão temporária, espécies de prisão cautelar. E aí, observa, a gente para e pensa, como assim espécie de prisão cautelar? Quando eu estudo as prisões dentro do processo penal, existe uma relevância muito significativa em identificar qual é a espécie de prisão. Aí você pergunta, como assim? Veja que eu tenho a prisão extra penal, que é aquela prisão que foge da nossa Seara, a prisão extra penal, que via de regra, basicamente, eu vou ter a prisão civil, e a prisão civil é mais específica. A gente sabe que a Constituição Federal, ela traz a hipótese da prisão civil em duas modalidades. Mas você sabe que atualmente, só cabe a prisão civil no caso do não pagador de pensão alimentícia. Veja que não é possível mais na situação do depositário infiel. Essa prisão, assim como a prisão militar, são prisões que a gente chama de prisão extra penal. A prisão extra penal não está na seara processual, na seara criminal, propriamente dita. Mas eu tenho ainda a prisão penal. A prisão penal, aquela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Lembrando que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal teve entendimento de que é possível o cumprimento de forma antecipada da sentença penal, ou seja, após a condenação, ainda que não ocorra o trânsito em julgado. É uma forma antecipada de cumprir a pena, desde que seja em sede de segundo grau. E a gente vai ter também, claro, a hipótese da prisão processual, também chamada de prisão cautelar. A prisão cautelar, prisão processual, também chamada de prisão não penal, aquela prisão que não traz uma pena, é a prisão objeto de nosso estudo. Que eu tenho a prisão em flagrante, eu tenho a prisão preventiva, e eu vou ter a prisão temporária. E aí, veja o detalhe, isso é muito relevante. Não confunde momento de cabimento com espécie de prisão. Uma coisa é o momento, é quando cabe determinada prisão. Outra coisa é qual é o momento do seu cabimento. Outra coisa é quando é que eu vou aplicar. Eu vou ter que analisar quem é que vai decretar, quem é que aplica propriamente, qual é o momento que cabe e qual é a espécie. Aí você diz, como assim, professor, qual é a espécie? É porque imagine que eu pergunto para você, qual é a espécie da prisão temporária, e você vai dizer, prisão processual. Supremo Tribunal Federal já é tranquilo, já resolveu essa questão, quando diz que a prisão temporária é uma espécie de prisão processual. E qual é o detalhe? Observa principalmente você aí que está se preparando para o seu concurso público, você aí que está se atualizando, você aí que está fazendo a graduação, ou ainda terminou o seu curso de Direito. Veja que se eu te perguntar, se eu olhar para tu, se eu chegar e te perguntar assim, a prisão temporária é uma espécie de prisão processual, tem muita gente que para e pensa, e diz, não, veja, está errado, eu não estou perguntando o momento que cabe ou não a prisão temporária, eu estou te questionando a espécie. Então, a prisão temporária é uma espécie de prisão processual. Tranquilo? Vamos, então, analisar a questão da prisão preventiva. Você sabe que é possível a prisão preventiva desde que estejam presentes os pressupostos e, claro, os fundamentos. Eu tenho que ter, necessariamente, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Isso consta lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. O artigo 312 do CPP, ele vai trazer a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Mas não esquece, além disso, eu tenho que trazer o fundamento. Eu posso fundamentar a prisão preventiva, posso fundamentar essa prisão na garantia da ordem pública, na garantia da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou ainda na aplicação da lei penal. E aí você pensa, Júlio, se eu já tiver, né, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, e estiver diante da prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, eu já posso decretar a prisão preventiva? Ainda não. Ainda não. E você pensa, por que não, Júlio? Por que não, professor? Porque lembra de um detalhe, você vai ter que observar, e tu não esquece disso, tu vai ter que observar que hoje o Código, ele tem hipóteses de admissibilidade. E elas estão lá, né, elencadas no artigo 313 do Código de Processo Penal. O artigo 313 do CPP vai me trazer as hipóteses de admissibilidade, ou seja, além de observar os critérios, os requisitos do artigo 312, tu ainda tem que analisar, né, se eu encaixo aquela possibilidade em um dos incisos, em uma das hipóteses lá do artigo 313. E o artigo 313 vai te dizer assim, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, né, deste Código, será admitida a prisão preventiva em tais hipóteses. Quando é que cabe? Logo no inciso primeiro, ele diz, nos crimes dolosos com pena superior a 4 anos. Crimes dolosos com pena superior a 4 anos. Nesse momento, você deve estar imaginando, Júlio, então quer dizer que, por exemplo, para o furto, não caberia em tese uma prisão preventiva. É verdade, já que o furto, previsto lá no artigo 155 do Código Penal, ele tem uma pena que vai de 1 até 4 anos. Até 4 anos. E perceba que a lei está falando crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Superior a 4 anos. Então, em tese, pelo menos no mundo abstrato, não caberia inicialmente a prisão preventiva para um crime, né, para um delito de furto. tratado lá no artigo 155 do Código Penal. Não esquece, né, daquela expressão, subtrair para si ou para outra, em coisa alheia móvel. Aí tu diz, certo, tudo bem. Se eu estou diante inicialmente de um crime que a pena não ultrapassa 4 anos, não será cabível, né, a prisão preventiva. O inciso segundo, do artigo 313, ele vai trazer aquela modalidade das hipóteses da reincidência, né, quando ele faz a leitura lá, né, nos casos em que nos últimos 5 anos ele não tinha transitado em julgado. Aquela situação da modalidade em que eu retomo a situação da minha primariedade. Eu voltei a ser primário. Imagina então que eu sou primário. Eu sou primário. Eu tenho que observar o inciso primeiro. Eu tenho que praticar um crime com pena superior a 4 anos. Mas imagina que eu pratiquei um crime doloso. Eu pratiquei um crime doloso. Ainda que essa pena não seja superior a 4, eu entro no inciso 2 porque eu sou reincidente. Não tem problema nenhum. Observa aqui. As hipóteses de admissibilidade do Código de Processo Penal, ela vai ter que ser observada no caso concreto. E aí a gente tem os critérios. Veja que você consegue presumir a partir desse momento que pelo menos em tese não cabe para crime cuposo. Não cabe, já que o Código faz questão de sempre dizer assim, para crimes dolosos. Crimes dolosos. Tranquilo até então? Então veja o que diz o inciso 2. O inciso 2 ele diz se estiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado as hipóteses do inciso 1º do artigo 64, lá do Código Penal. E aí tu está sem o código, né? Ou tu está com o Código de Processo Penal e pensa, por que ele está falando assim do inciso 1º do artigo 64? Porque é aquele dispositivo, né? Que diz que o acusado voltou a ser primário. Júlio, tu está querendo dizer que eu pratiquei um crime, fui condenado, se eu pratico outro, eu vou ser reincidente. Mas existe a chance de eu voltar a ser primário? Claro, claro. Ninguém vai perder a primariedade para sempre, de forma eterna. Lembra que tudo tem limite, hein? Lembra que após 5 anos eu volto a ser primário. E aí tu diz, 5 anos de quê? Após 5 anos do cumprimento efetivo da pena ou após 5 anos do livramento condicional. 5 anos após o cumprimento da pena ou do livramento condicional. Observa aqui, não vá dizer que é 5 anos após a condenação, nem 5 anos após o crime, porque se assim fosse, imagina que o acusado foi condenado a pena de 10 anos. Quer dizer que no meio do cumprimento da pena, quer dizer que com 5 anos ele já seria primário? Claro que não. O cara está preso e já é primário? Claro que não. Depois que ele cumprir toda a pena, cumprir toda a pena, seja em regime fechado, aberto ou semiaberto, você conta mais 5 anos e ele volta a ser primário. Ele volta a ser primário. Eu tenho ainda o inciso terceiro, que diz, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, ou enfermo, ou ainda, né, pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas cautelares de urgência. Então, observa que eu ainda tenho, né, uma terceira hipótese, uma terceira condição de admissibilidade. Não basta passar pelo critério do artigo 312. Não basta ser conveniente a instrução criminal, ter prova da materialidade indissuficiente de autoria. Eu tenho que passar, né, pelo requisito das condições de admissibilidade. O parágrafo único ainda me diz, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Aí, olha o que diz o texto legal. Devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese a recomendar a manutenção da medida. Aí você pensa, que outra hipótese? Júlio, que outra hipótese? Imagina, imagina que o acusado, ele não se identificou civelmente. E aí, a própria lei, parágrafo único do artigo 313, está te dizendo que cabe prisão preventiva também nesse caso, também nessa hipótese. Mas aí a lei diz, a partir do momento que eu me identifico civelmente, eu devo ser posto imediatamente em liberdade, salvo se outra hipótese a recomendar. E aí muita gente pensa, né, qual seria essa outra hipótese? Ah, Júlio, seria o caso do inciso 1. Não, porque se fosse um crime com pena superior a 4 anos, ele já estaria preso. Não é essa situação. Ah, seria o caso do inciso 2. Veja, eu vou ter que analisar qual seria essa outra hipótese. E aí, preste atenção aqui comigo. Observe o detalhe. Quando ele fala assim, outra hipótese a recomendar, poderia, e veja a inteligência do legislador. O legislador em 2011, né, já prevê nessa situação. Seria uma hipótese em que há um mandado de prisão contra aquela pessoa. E aí você deve estar pensando, como assim há um mandado de prisão e até então ele não estava preso pelo mandado? Veja, ele não foi preso pelo mandado de prisão respectivo porque eu não sabia o nome dele. Veja que ele não tinha se identificado civelmente. É por isso que a gente, vez por outra, né, a gente vê no noticiário, a gente observa, né, uma determinada informação que quando o acusado ele está sendo perseguido, quando aquele criminoso está sendo perseguido, imagina aí numa grande cidade, numa capital, imagina aí no centro da cidade. Imagina que o camarada acabou de praticar uma inflação penal e aí ele foi, né, perseguido pela autoridade policial. Ou por qualquer pessoa do povo. A gente já estudou que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em flagrante eleito. É o que a gente chama, né, de prisão em flagrante na modalidade, né, facultativa. Qualquer pessoa do povo pode. Só que lembra que durante essa perseguição, o camarada, ele pega a carteira e joga, né, ele joga no Rio, ele joga no Canal. E aí muita gente para e pensa, né, por que ele está fazendo isso? Por que ele está jogando os documentos dentro do canal? Por que ele não quer ser identificado? Ele jogou em alto mar, ele jogou em um determinado local que ele estava passando, jogou no Rio, estava passando na ponte, ele não quer ser identificado. E aí muita gente pensa, o por que será que ele não quer ser identificado? Porque se ele for identificado, a autoridade vai saber que ele já vem praticando outros crimes, a autoridade vai saber que ele responde a um processo penal, a uma ação penal propriamente dita, e a autoridade, né, eventualmente vai cumprir possível mandado de prisão que já tenha sido expedido. Então, observa que quando ele fala outra hipótese a recomendar, pode ser sem problema nenhum, o mandado de prisão que estava expedido, e eu não cumpri porque eu não sabia a identidade daquela pessoa, não sabia o nome daquela pessoa. Lembra que o processo penal, em momento nenhum, ele paralisa a ação, ele proíbe o curso da ação penal por falta, por ausência da identificação civil, desde que certa a identidade física daquela determinada pessoa. O próprio Código de Processo Penal, no artigo 259 do CPP, ele vai dizer, né, que a falta de identificação civil, a falta da qualificação, não retardará a ação penal. Claro que a todo tempo, descobrindo essa qualificação, eu posso vir e incluir, sem problema nenhum, seja na fase do processo, seja na fase da sentença, seja ainda na fase da execução. execução, o acusado já foi condenado, e aí eu vou lá, né, e trago o nome verdadeiro, o nome correto, porque ele estava sendo processado pela alcunha, né, pelo seu apelido, ou ainda, né, pelos sinais característicos, sinais físicos, era uma pessoa alta, baixa, magra, né, gorda, eu vou trazer as características físicas, para tentar individualizar, esse determinado agente. Tranquilo? aí você olha e pensa, Júlio, então quer dizer que no Brasil, para prender alguém preventivamente, é muito difícil, porque eu tenho que passar pelo fundamento, tenho que trazer os pressupostos, né, ou seja, eu tenho que ter prova da materialidade, indício suficiente de autoria, e aí fora isso, eu vou ter que juntar com os fundos fundamentos, pelo menos um dos fundamentos. Júlio, qual seria esses fundamentos? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, e a própria aplicação da lei penal. Tudo isso para a prisão preventiva, que não se confunde com a prisão temporária. A prisão temporária e a prisão preventiva, várias pessoas confundem, a única coisa que tu vai observar é, elas têm em comum, além da natureza processual, além da natureza cautelar, ela têm em comum quem decreta a sua prisão. Que você sabe que quem decreta tanto a preventiva quanto a prisão temporária é o juiz. É o juiz. Sabendo dessa informação, vamos à nossa primeira pergunta. Veja o detalhe, a prisão temporária é constitucional? Sim, perfeitamente. Veja que isso, né, essa dúvida, esse questionamento, ele vem porque a prisão temporária, ela adveio de uma medida provisória. E aí você sabe que a medida provisória não pode, né, criar lei criminal. Eu não posso, né, trazer esse advento a partir de uma medida provisória. Veja que em 89, houve essa discussão. A prisão temporária é a lei, né, 7.960 de 89. E aí eu observo um detalhe. A Constituição Federal, ela limita a União quanto, né, a questão da legislação para legislar quanto a matéria penal e a matéria processual penal. E aí verifica. Se eu estou diante de uma medida provisória e a Constituição aí é de 88 e a lei de prisão temporária, que é a 7.960 de 89, ela surgiu, será que ela está violando o texto constitucional? Será que ela está infringindo a norma constitucional e por isso seria ilegal? A doutrina já entende que não. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu e entendeu que não. Aí você pode se questionar. Como assim, Júlio? Observe o detalhe. Quando a gente fala da prisão temporária, você vai lembrar que essa prisão temporária, ela não se confunde com a prisão para averiguação. Prisão temporária, ela vai existir quando eu tiver, pelo menos, indícios, né, de autoria contra determinada pessoa. Não confunde a prisão temporária com a extinta prisão para averiguações. Aquela prisão para averiguações, ela não existe mais no nosso ordenamento, ela tratava do pressuposto, né, ela tinha uma premissa de que eu não sei quem praticou o crime. Eu vou prender fulano porque eu acho que ele praticou um crime, então eu vou averiguar. Isso não pode, meu amigo, isso não pode. Eu só posso ter eventual prisão, seja ela cautelar, seja ela penal, se eu tiver, pelo menos, né, alguns elementos. E, a partir desses elementos, eu posso ter o que a gente chama de prisão temporária. Só que aí, qual é o detalhe? A prisão temporária, como eu disse a vocês, ela foi resultado da conversão da medida provisória 111, do dia 24 de novembro de 89. E aí, como você sabe, que a própria Constituição Federal, no artigo 22, inciso I, diz que é competência da União legislar quanto à matéria penal ou processual penal, você pensa, em meio da provisória, pode legislar, pode trazer essas espécies? Em regra, não. Pela Constituição, não. As hipóteses estão presentes na própria lei. A lei 7.960, de 89, ela vai me dizer as hipóteses em que cabe prisão temporária. E o artigo 1, ele vai trazer aquele rol, né, do inciso I, II e III. O detalhe que eu tenho que observar é que quando tu pega os três incisos, tu vai pensar, cabe prisão temporária quando eu estiver diante de qualquer desses incisos, de qualquer dessas hipóteses? Não. Não. A doutrina já discutiu e hoje é pacífico. Hoje prevalece a corrente em que diz que para se decretar uma prisão temporária, eu tenho que ter, necessariamente, o crime previsto lá no inciso III, e aí eu tenho que acumular isso ou com o inciso I ou com o inciso II. O inciso I ou o inciso II da lei de prisão temporária. E aí tu pergunta, né, qual seria? Veja que o inciso I da própria lei de prisão temporária, ele vai me dizer, o inciso I, ele diz, olha o que ele diz, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Tá lá no inciso I do artigo I. Inciso II, quando o indiciado não tiver residência fixa, ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. E, inciso III, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí você sempre pensa, né, tudo bem então, quando o indiciado não tiver residência fixa, ou não fornecer elementos para esclarecimento da sua identidade. quando eu estiver, né, diante da investigação criminal, quando for imprescindível para as investigações, mas não basta isso, tem que estar previsto no rol dos crimes. E aí, preste atenção. Você está diante lá da lei de prisão temporária, a lei lá que vai trazer a combinação do inciso III, leia-se, o crime tem que estar previsto lá, né, o crime de homicídio, ele tem que estar previsto lá no rol de crimes que admitem a prisão temporária, mas tem que ser imprescindível para as investigações ou o acusado, o investigado, melhor dizendo, não possuir residência fixa ou não fornecer elementos necessários para o esclarecimento da sua identidade. Aí você observa e pensa, né, Júlio, se tiver os três incisos, claro que cabe, né, se basta ter o 3 com 1 ou o 3 com 2, se tiver os três incisos, é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. A lei de prisão temporária, ela vai trazer um prazo para a decretação, né, dessa prisão. Observa aqui, eu decretei a prisão e só quem decreta é juiz, só quem decreta a prisão temporária é juiz. O juiz vai decretar, e aí ele vai decretar, né, a requerimento do Ministério Público ou a pedido, né, a requerimento lá da autoridade policial. Decretei a prisão, eu sou autoridade judicial, fui lá e decretei aquela prisão temporária. A prisão temporária, ela tem um prazo, olha o nome, o nome ajuda, prisão temporária tem um prazo pré-estabelecido pré-determinado. E qual o prazo? O prazo é de cinco dias, regra geral. Em regra, o prazo da prisão temporária é de cinco dias, podendo ser prorrogado por igual período, então veja que esse prazo ele é prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. em caso de extrema e comprovada necessidade. Júlio, eu posso decretar uma prisão temporária por menos de cinco dias? Claro. Veja que ele traz o prazo máximo, o prazo ele é de cinco dias, podendo ser prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Lembra que tanto a decretação da prisão temporária quanto a sua prorrogação tem que ser decidida pelo juiz. É o juiz que vai decretar a prisão temporária. É o juiz que pode prorrogar. Só que, claro, né? Lembra que o próprio Ministério Público ou o próprio delegado de polícia eles podem requerer, eles podem pedir a prisão temporária. Júlio, fazendo aqui um comparativo lá com a prisão preventiva, o assistente, para eu não cair nessa pegadinha, né? Para eu não errar, não ficar equivocado nessa informação. O assistente, ele pode também com a reforma da lei pedir a prisão temporária? Não. Não pode. E não confunde isso na tua prova. Não pode por quê? Lembra que o assistente, a gente discutiu na aula passada, o assistente, ele só existe no curso da ação penal. Se a gente está dizendo aqui que a prisão temporária só cabe na investigação, durante o curso do inquérito policial, você não vai, jamais, dizer que o assistente pode requerer, que ele pode pedir a aplicação da prisão temporária, a decretação da prisão temporária, nos casos, né, do inquérito policial. Inquérito policial não tem, não traz a figura do assistente de acusação. Isso só cabe lá na ação penal. Observa, então, para tu não confundir, prisão temporária, ela é decretada pelo juiz, prisão preventiva também, mas a preventiva cabe durante toda a persecução criminal, tanto durante o inquérito, quanto durante a fase, né, judicial, dentro da ação penal, no curso do processo judicial, já temporária, só cabe aonde? No inquérito policial. Não confunde as informações, não confunde preventiva, não confunde, né, a prisão temporária. Lembra de um detalhe, imagina que eu apliquei uma determinada medida cautelar para um determinado investigado, para um determinado acusado dentro do processo penal. Por que, Júlio? Porque ele praticou um crime de ameaça, um crime de ameaça. E aí, verifica a seguinte situação. Imagina lá o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, diz lá, né, ameaçar alguém sobre palavras, gestos, né, ou qualquer outro meio, qualquer outro meio que lhe cause um injusto grave. Está lá no artigo 147 do Código Penal. Observe que a pena é muito pequena, né, seis meses a um ano, uma pena realmente muito pequena. E lembra que este crime é de ação penal pública condicionada à representação. Júlio, como é que eu vou saber que a ação é condicionada à representação? Porque o Código diz, artigo, né, 147, né, melhor dizendo, artigo 147, parágrafo único, ele te diz, somente se procede mediante representação. Então, já sei que a ação é pública condicionada à representação. Imagina que eu não decretei a prisão preventiva. Esse camarada tem contra ele uma medida cautelar, imagina, uma medida cautelar lá de vessa da prisão, seja nesse crime de ameaça, seja num crime de lesão corporal. E aí, observa a efetividade da medida que tu deve estar pensando. Eu tive uma medida cautelar, só que aí eu estou lembrando que como a pena é muito pequena, ainda que eu seja condenado, eu não vou ser preso. Então, ninguém vai aplicar prisão preventiva contra mim. Aí, esse é o detalhe. É porque o aluno, ele tende a imaginar que não cabe prisão preventiva jamais para determinadas infrações penais como essas. E é possível. observa um detalhe. Eu tenho que trazer efetividade, uma certa coercitividade para a imposição e aplicação dessas medidas cautelares. Vamos trazer para o teu dia a dia. Por que tu chega na hora lá no teu trabalho? Por que tu pega lá de tal hora e tu chega lá naquele determinado horário? Para tu não receber eventualmente em uma advertência? Para possivelmente tu não ser demitido? Imagina! Ou por que tu chega na hora do teu trabalho? Porque existe uma coercitividade, existe uma ordem superior ali para tu cumprir os teus horários. E aí, se eu não trago essa coercitividade para as medidas cautelares, ninguém ia querer cumprir. Porque se tu disser que jamais caberia prisão preventiva nesse caso, o que é que eu ia ter? Imagina que eu estou ameaçando determinada pessoa. Eu ameaço matar fulano e o juiz aplica uma medida cautelar dizendo que eu estou proibido de manter contato com determinada pessoa. E aí, eu vou nas proximidades da localidade onde ele mora. E aí, qual é o detalhe? Descumprir a medida cautelar. E aí, a gente sabe que esse descumprimento gera a substituição da medida ou acumulação de outra. E o juiz agora diz, olha, você está proibido de manter contato com determinada pessoa, mas está proibido também de frequentar determinados locais. Por quê? Porque essa pessoa vive nesses locais. Observe aqui, nesse caso, se eu descumpro novamente e veja, eu vou ficar descumprindo sempre se eu pensasse jamais vou ser preso, eu vou descumprir. Eu vou descumprir. E aí, qual é o ponto? Nesse caso, é possível prisão preventiva. É possível prisão preventiva. Júlio, mas o crime de ameaça não tem pena máxima superior a quatro anos. O crime de ameaça não respeita o critério do inciso primeiro, mas lembra que o próprio parágrafo único do artigo 312, ele diz contra o descumprimento para eu assegurar a imposição dessas medidas. Então, o descumprimento de uma medida cautelar em último caso também seja a prisão preventiva. É por isso que parte da doutrina diz que eu teria hoje cinco fundamentos. Eu teria a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e teria o outro fundamento, descumprimento das medidas cautelares. Tranquilo, então? Então, observa que a gente tem a prisão preventiva, mas eu tenho por outro lado a prisão temporária. A prisão temporária. Prisão temporária é esta que ela requer um tempo, ela tem um prazo pré-determinado e ela é decretada pelo juiz. Guarde essa informação. Enquanto isso, vamos aqui para a nossa segunda pergunta. Vamos para a próxima pergunta. O juiz pode decretar a prisão temporária de ofício? Questão interessante. O juiz pode decretar a prisão temporária de ofício? E aí, de cara, você já anota. Não. Não. Professor, por que não? Veja aqui, só quem decreta a prisão é juiz. É verdade. Mas o juiz, ele ainda pode decretar a prisão preventiva se eu estiver lá diante, né, da ação penal no curso do processo judicial. Durante o curso do processo penal, durante o curso da ação penal, o juiz pode decretar uma prisão preventiva de ofício. Como na fase investigativa não cabe, só cabe a requerimento. Durante a fase investigativa só cabe a requerimento. A requerimento de quem? Do MP, a requerimento da autoridade policial. Veja aqui, prisão temporária só cabe durante o inquérito. Logo, não pode ser decretada pelo juiz de ofício. Então, lembra, por mais que você saiba que quem decreta a prisão temporária é o juiz e a própria lei de prisão temporária, lei 7.960 de 89, o artigo 2º vai me dizer que é o juiz que decreta quando tiver o requerimento, tiver o pedido ou do MP ou do delegado, lembrando que quando o delegado pede, o juiz ouvirá previamente o Ministério Público. Por quê? Vê que vez ou outra o código diz que eu tenho que ouvir o Ministério Público. É porque o Ministério Público, ele é o titular constitucional da ação penal pública. O próprio artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, vai dizer que compete privativamente e não exclusivamente, muito cuidado com isso, compete privativamente ao Ministério Público, promover a ação penal pública, promover a denúncia. o Código de Processo Penal também traz essa informação. Isso foi objeto de reforma lá em 2008, lá em 2008. Observa, então, que o Código de Processo Penal em 2008 alterou o artigo 257, para a gente poder adequar, né, ele ao texto constitucional. E ele vai me dizer, compete ao Ministério Público o artigo 257, ele diz assim, ao Ministério Público cabe 257 do Código de Processo Penal. Ao Ministério Público cabe dois pontos, inciso 1, promover privativamente a ação penal pública, nos termos estabelecidos neste Código. Veja que quando ele diz assim, promover privativamente a ação penal pública, olha, observa e memoriza. Não cabe a ele exclusivamente, é privativamente, mas não exclusivamente, porque a gente tem, né, quando a gente estudar ação penal, a gente tem a famosa ação privada subsidiária da pública, a ação privada subsidiária da pública, também chamada de ação acidentalmente privada, porque por um acidente, pela inércia do órgão ministerial, pela inércia do Ministério Público, é cabível a ação privada, a ação de iniciativa privada, em crime de ação pública. A doutrina chama de ação privada subsidiária da pública, ou a ação acidentalmente privada, ou ainda, né, para quem está se preparando para algum concurso específico e gosta de sinônimo, até porque os examinadores cobram isso, a ação penal supletiva, a ação penal supletiva. Observa que isto é possível e é o MP que vai oferecer a denúncia, ele que é em regra titulado a ação penal pública, por isso que em regra o MP ele é ouvido previamente por algumas situações, nem sempre, mas em algumas determinadas situações isso será necessário. Então lembra, se o delegado pediu a prisão e o delegado pode pedir, o delegado requereu a prisão, o juiz vai ouvir antes o Ministério Público. Se for o MP que solicitou a prisão, não preciso previamente ouvir o Ministério Público. Lembra que o próprio artigo 2º ele vai me falar do prazo e o prazo da prisão temporária, como eu te disse, é de 5 dias, podendo ser prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Quando você faz uma soma, você para e pensa, então vai dar 10 dias ao máximo, julho, no máximo vai dar 10 dias e aí muita gente chega e pensa assim, não faz diferença para o curso do inquérito policial se é preventiva ou se é temporária. Você diz que não faz diferença quando você pensa só no prazo, mas lembra que inclusive a finalidade da prisão é diferente. Então observa, eu estou falando aqui de prisão preventiva, estou falando de prisão temporária e aí você já fez o link lá com o prazo do inquérito policial. Qual é o prazo da conclusão do inquérito policial? Com quanto tempo eu devo encerrar o inquérito policial? O inquérito policial deve ser concluído, ele deve ser encerrado, pelo menos em regra, em 10 dias. 10 dias eu tenho lá o prazo para a conclusão do inquérito policial, é o prazo previsto lá no artigo 10 do CPP, artigo 10 do Código de Processo Penal, é aquele prazo que eu tenho para concluir o inquérito. E aí por outro lado tu pensa, se eu prender preventivamente um indiciado, um investigado, eu tenho 10 dias para concluir, para terminar esse inquérito. Tudo bem, tenho lá meus 10 dias. O grande ponto aqui é, se eu decreto a prisão temporária, eu vou ter a prisão temporária decretada por 5 dias, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, no máximo 10. Aí o aluno pensa, o candidato pensa, não faz diferença entre ser preventiva e ser temporária e faz muita diferença. Muita diferença, isso inclusive é objeto de inúmeros concursos pelo Brasil, principalmente você que está se preparando para a prova de delegado, para você saber no caso concreto qual prisão você vai pedir. Se você vai ser no futuro um delegado de polícia, você vai ter que observar, na hora, eu vou pedir a preventiva ou eu vou pedir a temporária? Tudo vai depender do caso concreto. imagina que a gente está tratando, como já caiu em segunda fase para a prova de exclusiva delegado, imagina que a gente está tratando de uma situação de um homicídio qualificado, imagina que eu estou tratando de um estupro. Júlio, eu estou vendo aqui que na minha lei de prisão temporária está dizendo que cabe prisão temporária para o crime de estupro. Crime de estupro previsto lá no artigo 213 do Código Penal, lembra que houve uma modificação da redação do artigo 213, lembra lá, antigamente era constranger mulher, só a mulher podia ser vítima do crime de estupro, hoje o artigo diz constranger alguém. Verifica que a redação do estupro foi alterada pela lei 12.015 de 2009 e aí botou lá, ele trouxe a redação nova, constranger alguém. Júlio, cabe prisão temporária nesse caso? Cabe perfeitamente. Cabe prisão temporária para o homicídio qualificado? Cabe perfeitamente. Mas qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que existe uma lei posterior. A lei de prisão temporária é a lei 7.960 de 89. Só que um ano depois, em 1990, o legislador ele trouxe uma lei chamada de lei dos crimes hediondos, que traz uma forma mais severa, um tratamento mais rigoroso, para determinadas infrações penais. Um tratamento mais rigoroso, mais restrito, mais severo para algumas infrações penais. E aí tu pergunta, que lei é essa? Que lei é essa? É a lei dos crimes hediondos. É a lei 8072 barra 90. A lei 8072 barra 90. Essa lei vai trazer um tratamento um pouco diferenciado para alguns crimes. essa lei vai trazer um tratamento um pouco mais severo. E aí tu pensa, certo, o que é que tem a ver a lei de prisão temporária com a lei dos crimes hediondos? O que é que tem a ver, Júlio, uma lei com a outra? É porque a lei dos crimes hediondos, a lei dos crimes hediondos, ela autoriza a prisão temporária. Quando você vai lá no artigo segundo, parágrafo quarto da lei de prisão temporária, ou melhor, da lei de crimes hediondos, você verifica que ela autoriza a prisão temporária. O artigo segundo, parágrafo quarto da lei 8072 barra 90, leia-se, lei dos crimes hediondos, ela autoriza a prisão temporária. Ela vai dizer que é cabível a prisão temporária prevista na lei 7.960 de 89 para os crimes hediondos e equiparados. Quais são os crimes equiparados, Júlio? A título de exemplo, o tráfico, tráfico de drogas. E aí lembra, porque tráfico de drogas está lá na lei de prisão temporária, mas está no rol também como equiparado a hediondo. Veja, o tráfico não hediondo, cuidado, e aí quem estuda para concurso público, isso já caiu em prova, o tráfico de drogas é um crime hediondo, não, é um crime equiparado a hediondo, é um crime assemelhado a hediondo. E aí você começa a perceber, isso só serve para pegar o candidato, porque o tratamento vai ser exatamente o mesmo. Mas você não pode dizer que o crime hediondo, ele é equiparado. Certo, cabe prisão temporária, e qual seria a diferença? É que lá na lei dos crimes hediondos, o prazo da prisão temporária é de 30 dias. Lembra que eu te disse que é um tratamento mais severo? O prazo da prisão temporária é de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. É o mesmo fundamento da regra geral da prisão temporária, só que na lei dos crimes hediondos, o prazo é de 30 e pode ser prorrogado por igual período, por mais 30 dias. Então, imagina que tu está adiante lá da tua prova do teu concurso público e tu vai ter que representar, tu é delegado de polícia, candidato, né, a delegado, e aí o termo é esse, né, o nome da tua peça é representação, tu vai representar por uma prisão. qual é a melhor prisão pra tu? Se coloca já, se sente o próprio delegado, a própria autoridade policial. Tu está investigando um crime que cabe prisão preventiva e que cabe prisão temporária, só que esse crime ele é hediondo, ele é hediondo, imagina, crime de estupro, estupro de vulnerável, né, previsto lá no artigo 217-A do Código Penal, eu pratico um crime de estupro, eu vou pedir, eu vou requerer, eu vou representar por uma prisão preventiva ou pela temporária? Tu vai fazer o que é melhor pra tu, né, como delegado de polícia, como autoridade policial. E qual seria a melhor prisão? A temporária. A temporária por quê? Porque eu vou ter mais tempo pra investigar, eu vou ter lá, né, 30 dias, eu vou poder prorrogar, claro, desde que eu esteja adiante da extrema necessidade, né, tenho que comprovar a extrema necessidade, desde que comprovada, né, a extrema necessidade, senão, eu não tenho como prorrogar. Veja que o prazo é de 30, podendo ser prorrogado por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Eu terei, na prática, 60 dias pra concluir o bem-caro de policial, 60 dias pra investigar. Então, verifica, né, o quanto é diferente, o quanto isso faz diferença no teu pedido na tua prisão. Prisão temporária e prisão preventiva. Júlio, então quer dizer que a preventiva não tem prazo, não, é? Não. Lembra que a prisão preventiva, ela está revestida sob o amparo da cláusula rebus, sic, instantibus, a teoria da imprevisão. Enquanto tem fundamento, eu tenho prisão. Não tem mais fundamento, não vai ter mais prisão. Lembrando de um detalhe, na prisão temporária, finalizou os cinco dias, ninguém requereu a prisão preventiva, ninguém requereu a prorrogação, ele deve ser posto imediatamente em liberdade, viu? Ele deve ser posto imediatamente em liberdade. A prisão temporária, logo na sua decretação, ela já vem de forma automática, né, com a expedição do alvará de soltura. Se alguém te questionar, se alguém te perguntar, na prisão temporária, para que o investigado, para que o preso seja posto em liberdade, eu tenho que aguardar o alvará de soltura. Errado. não preciso de alvará de soltura. Diferente da prisão preventiva, porque na prisão preventiva, ainda que ela seja desnecessária, é o juiz que tem que fundamentar a soltura, é o juiz que tem que fundamentar, o juiz, ele vai ter que expedir o alvará de soltura. A partir desse alvará, eu vou levar o alvará de soltura lá no sistema penitenciário, lá no diretor do presídio, e ele vai ser posto em liberdade sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tranquilo? Então, lembra ainda, prisão temporária não precisa de alvará. Júlio, esse prazo, e aí quando a gente fala em tempo, quando a gente fala em prazo, tu tem que saber contar prazo. Esse prazo da prisão temporária é um prazo penal. Veja que prevalece, que o prazo da prisão temporária, ele é penal. Veja que eu vou incluir o dia do começo. O artigo 10 do Código Penal te ensina a contar prazo. O artigo 10 do Código Penal, ele te ensina a contar o prazo penal, o prazo material. E ele diz que eu incluo o dia do início e excluo o dia do final. Isso quer dizer que, imagina que o acusado, ou melhor, o investigado, se eu estou falando de temporária, o investigado durante o inquérito, ele foi preso numa segunda-feira. Numa segunda-feira. Júlio, a segunda já conta? Claro que conta. Aí, engraçado, que tem muita gente que para e pensa assim, mas se ele foi capturado, se ele foi preso, imagina, de 10 horas da noite. Ele foi preso de 10 horas da noite. Aí você pensa o quê? Na hora, o que é que você pensa? Eu não vou contar a segunda, Júlio, porque 10 horas da noite só tem duas horinhas para acabar o dia. Errado. Eu conto a segunda-feira. Lembra que, se o prazo é penal e eu incluo o dia do início, o Código Penal, ele despreza frações de dias. Então, aquele dia já está contando. Então, já conto. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Veja que ele vai, né, ficar preso durante apenas os cinco dias. Claro que, quando terminar esse dia, né, o último dia, ele vai ser posto em liberdade. Júlio, eu não preciso esperar amanhecer, não? Claro que não. Claro que não. E se eu estiver diante da regra geral? Lembra que, prisão temporária, ela só vai ser cabível naquele rol, né, dos crimes em que admite a prisão. nos crimes em que admite a prisão temporária. Tranquilo? Vamos à nossa próxima pergunta. Eu gostaria de saber se é cabível a decretação de prisão temporária nos casos de crimes de falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. E aí, é cabível a prisão temporária nos casos dos crimes, né, para falsificação, crimes de falsificação ou adulteração de produtos, né, destinados a medicamentos, destinados lá aos fins terapêuticos. Isso é possível? Isso pode ou não pode? Pode. Aí, sabe qual o detalhe? Isso já caiu em prova, inclusive, hein, já foi perguntado, candidato? É cabível prisão temporária nos casos, né, de crimes de falsificação de remédio, falsificação de remédio. Aí, o grande detalhe é que tem muita gente que abre o código neste momento, abre a lei, abre a lei de prisão temporária e pensa assim, não está previsto aqui no meu rol. Eu estou aqui com o inciso terceiro do artigo primeiro da lei de prisão temporária e não está no rol. Não está no rol é porque tu vai ter que lembrar. O que é que tu vai lembrar? Que isso é um crime é de hondo. É um crime é de hondo. É um crime é de hondo e está lá na própria lei de crimes é de hondos. Lembra lá, está lá no inciso, né, sétimo B. Veja que ele traz, né, essa possibilidade de eu apresentar a prisão temporária. Lembra de um ponto, cabe prisão temporária além dos casos, além das hipóteses do rol do inciso terceiro do artigo primeiro, cabe também nos casos de crime é de hondo. Crime é de hondo e é que parado. Está lá o tráfico, a tortura, o terrorismo, lembra lá, né, das infrações que se admitem em prisão temporária. Então, quando o colega pergunta, cabe prisão temporária nos crimes de adulteração ou falsificação de medicamento ou destinados a fins terapêuticos? Cabe prisão temporária para os crimes de falsificação de remédio, de medicamento? Sim, sim, e observa que isso consta lá no artigo primeiro, inciso sétimo, letra B, inciso sétimo, letra B da lei 8.072 barra 90. É a famosa lei de crimes é de hondos. Então, observa que tu tem que perceber e tu tem que ficar muito esperto nisso. A prisão temporária, ela não vai caber apenas nos casos da lei 7.960, vai caber também nas hipóteses, né, de crime é de hondos. Tranquilo? Observa que delegado não pode decretar, ministério público não pode decretar e o juiz, ele decreta, não, jamais, ele vai poder, né, decretar de ofício. O juiz é o único que vai decretar a prisão, mas sempre há requerimento, sempre há pedido. Então, não confunde temporária com preventiva. Temporária não precisa de alvará, a preventiva precisa. Júlio, se eu decretei a prisão temporária num crime é de hondo por 30 dias, eu posso prorrogar por mais 15 ou tem que ser por apenas mais 30? Eu posso, não tem problema nenhum. Lembra que a gente viu aqui que isso é o prazo máximo, é o prazo máximo. Se eventualmente, durante a investigação, durante os 30 dias iniciais, não tem mais fundamento. O delegado de polícia, né, já quer instaurar, já quer concluir o inquérito policial, não tem problema nenhum em que se peça, né, a revogação dessa preventiva, ou melhor, dessa temporária, porque não tem mais o fundamento, não subsiste mais a manutenção dessa respectiva prisão temporária. Logo, eu vou ter que revogar essa prisão e aí eu vou expedir antecipadamente o alvará de soltura sem problema nenhum. Tranquilo? não confunde ainda alguns pontos, como por exemplo, se você está diante de uma situação, de uma infração penal que admite temporária, veja que quando eu vou decretar, eu não posso confundir com o início do cumprimento, né, dessa prisão. Aí você pensa, como assim? Imagina que eu decretei uma temporária por cinco dias. Eu consegui hoje a autorização. Imagina que uma segunda-feira, uma segunda-feira tu conseguiu a autorização para a prisão temporária. Só que aí a autoridade só foi lá efetivar o mandado, só foi cumprir o mandado na quinta-feira, na quinta-feira. Júlio, quer dizer então que aí já se passou segunda, terça, quarta, quinta? Não, não, calma. Eu só começo a contar o prazo, o prazo efetivo dos cinco dias a partir não da decretação e sim da efetivação da medida. A partir do momento que ele foi preso, eu posso contar o prazo lá dos cinco dias ou trinta se for crime hediondo. Isso é muito semelhante, na realidade, é uma decisão inclusive do STJ que identifica também nos casos lá da interceptação telefônica. Lembra lá quando se admite a interceptação telefônica e a gente tem a possibilidade da decretação da interceptação, daquele grampo telefônico por quinze dias. Observa que a efetivação da interceptação é que vai ser computada para o prazo de quinze dias. De nada adianta eu ter a autorização do juiz, eu ter a decretação se ela ainda não foi interceptada, se eu ainda não efetivei a medida. Então, o prazo ele começa a contar da efetivação, efetivação da medida. Tranquilo, então? Então, voltando aqui, a gente tratou aqui, nós estamos tratando da prisão preventiva e da própria prisão temporária, analisando aí quais são os reflexos, quais são as suas diferenças, mas você vai lembrar que uma coisa é prisão preventiva, outra coisa é prisão temporária. Observa que hoje a gente analisou aqui pontos importantíssimos como a questão da decretação da prisão preventiva, vimos que não há prazo para a prisão preventiva, a gente trouxe as diferenças entre preventiva e temporária, vimos que a temporária como o próprio nome diz, o próprio nome ajuda, ela requer um prazo prefixado, pré-determinado em lei, observa que ela pode ser de cinco dias prorrogáveis por igual período ou de trinta podendo ser prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, isso se você estiver diante de um crime hediondo ou equiparado. Vimos que a autoridade competente para decretar é o juiz, só o juiz pode decretar a prisão temporária, lembra, sempre a pedido do MP, Ministério Público ou do delegado de polícia. Tranquilo então, pessoal, eu aguardo você na nossa próxima aula, um forte abraço e até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode